Ae, quem tem atitude e humildade proceder, pode chegar Tamo junto na parada, se liga sangue bom, salve, chegaram Acho que os convidados, diz o que tem, não tem coisas importantes, ninguém sabe viver Seja lá como for, de tudo que passei, o que eu conquistei, não importa de onde vou Eu nunca precisei passar por cima de ninguém, tô muito louco de lutar, feitar e mais além Pelo ponto que conquistei, é pra Deus que eu digo amém, amém Todas as derrotas conseguem, sobretomido, meu troco de pedreiro, não desvame, eu tenho bem Trabalho por conta, o serviço sempre tem, tem vez que eu tô em alta, mas tem vez que eu fico sem Nessas horas eu me adjoelho, pedindo pro Senhor, me fortalecendo o rap, pensando aquilo Não discute, nunca esquece, não tem ostentação, não tem putaria O meu rap é realidade, funcionando e conhecendo o que faz, amor Só um passo um cano, será que eu vou pro céu nessa vida que eu tô mentando Atitude, humildade, me procedeu, são três coisas importantes Que me fez sobreviver no mundo Só um passo um cano, será que eu vou pro céu nessa vida que eu tô mentando Atitude, humildade, me procedeu, são três coisas importantes Que me fez sobreviver no mundo Mundo ultimamente, eu cheio, eu fui atrás Mato robo e destaque por um minuto de viagem Sai nessa vida agora, eu seja um pouco mais esperto Esqueça seu passado e procure pra você Pois a vida no mundão é a vida do clã Um abismo chama o outro, sendo só distração Pela viela eu desço o morro, saio de rolê E fico impressionado que o nosso que tá nada a ver Minha de doze anos, eu já faço ferrada A mãe achava o mito, fala o tiro O celular na mão, troca que nem a comandinha Depois do fã que ouviram, eu me sigo Eu boto a mão no peito e aperto o cruce, cliques Será que os meus meus assílio, tudo russo? Pessoas querem meu mão? Pessoas querem meu bem? Amém-se que vão trabalhar, amém-se que vem pra mim Vamos! Faço fã, será que eu vou pro céu nessa vida Eu tô levando atitude de humildade E procedeu, são três coisas importantes Que me fez com o meu bem, nunca esvame Vou ver, só faço fã, será que eu vou pro céu nessa vida Eu tô levando atitude de humildade E procedeu, são três coisas importantes Que me fez com o meu bem E a cofé, um brilho em risco Liguaizinho quer rimar E fica sem ter luz Fala gira é bem, se passa por malandro Fala tem que é nós E fala que é malandro Fala que é da rua e não sabe o que é sofrer Não sabe o necessário que é sobreviver Não sabe o que é bater De frente com o meu bem Não sabe o quanto queima Não tem humildade Não é verdadeiro Eu preciso proceder pra ser chamado de guerreiro Escuta o que eu digo Não é bem o sentindo Atitude com os homens É fútil atitude E nesse mancho verdadeiro Não é cara pra bater Um homem de mente a Deus que vai Não tem medo de morrer Atitude e humildade E procedeu, são três coisas importantes Que me fez sobreviver E vamos que vamos morrer Só faço um cano Será que eu vou por cima É só que eu tô levando Atitude e humildade E procedeu, são três coisas importantes Que me fez sobreviver É desse jeito moro rapaz Três coisas importantes pra você sobreviver Em qualquer lugar que você vai É atitude, humildade e procedeu Fique em paz moro É isso aí, rapaz